É a luz o alimento que vai me travar O outro já será Não é só de ninguém é loucura Que chegarás pra ser a cura O arulho que quenta sempre em cima Não é só de ninguém é fortuna Que estiverás de praça dura O ar se está quieto a te esperar Líbre pra voar Há presenças que chegam pra nos recordar E o rio futuro te assenta Quando o dia é dia de recomeça Todo o rio percorre em caminha ao mar Logo já será Não é só de ninguém é loucura Que chegarás pra ser a cura O arulho que quenta sempre em cima Não é só de ninguém é fortuna Que estiverás de praça dura O arulho que quenta sempre em cima Não é só de ninguém é loucura Que chegarás pra ser a cura O arulho que quenta sempre em cima Não é só de ninguém é loucura Que chegarás pra ser a cura O arulho que quenta sempre em cima Não é só de ninguém é loucura Que chegarás pra ser a cura É fácil É aí, vai É assim, é aqui, vai Andero Merera Andero Merera Andero Merera Merera Seguindo, seguindo Andeiro, 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 andeiro Sobre a cidade Añero, anerera, anero, anero, anerera É só uma pessoa Añero, anerera, anero, anerera Anjero 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 Anj A CIDADE NO BRASIL